O que foi lá, como que era o seu trabalho lá da última vez que você veio aqui no programa Nossa Cidade? Se eu não me engano, acho que trabalhando no supermercado, estava trabalhando no supermercado, aí trabalhando no supermercado, acabei conhecendo uma área nobre lá, daí começa a aparecer uma pessoa ali, uma pessoa famosa ali, uma pessoa conhecida ali, encontrei o delegado Tito Barrechello, que hoje é depósito estadual, e depois, infelizmente não passei na experiência nesse supermercado e comecei a trabalhar na campanha dele. Na parte de mídia, comunicação, tanto na campanha dele, eu ajudei na parte de mídia, edição de vídeo, dando ideias para ele, sistema de uma piada, alguma coisa, eu gravar uns vídeos junto com ele, não é que é tipo para quebrar o gelo, ele tem um lado cômico também, mas ele é delegado, advogado também, então ele tem que ter uma postura.